Beleza. Então, eu sou professora de educação infantil e eu sempre tive muita vontade de aprender a cozinhar. Desde pequena, meus pais, a gente é de família italiana, italianos se reúnem na cozinha, né? Então, a gente quer estar junto fazendo algo que seja prazeroso para a família inteira. Minha avó ensinou a gente a sempre estar juntos nesse momento da refeição. Então, começou desde pequena. Mas a questão do pão em si, eu nunca tive muita vontade por conta de achar tudo muito difícil. Que demora e como eu sou prática, eu gosto de fazer coisas que são práticas, que é rápida, que é fácil ajeitar. E eu nunca tive paciência para aprender o pão, né? E só que nesse tempo, né? Busca um aprendizado diferente, uma coisa nova, porque as escolas fecharam no passado. E aconteceu da minha mãe adoecer por conta de sentir desconforto quando comia trigo e essas coisas. E eu comecei a pesquisar para poder ver o que eu poderia fazer para ajudá-la nesse sentido, né? E como a gente ama pão e sempre foi, né? Ter pão na mesa e ela não poder comer mais, eu comecei a ler sobre. E querer entender o porquê que aconteceu isso depois de uma certa idade. Porque a gente não tinha nenhum tipo de intolerância, ninguém tem problema com glúten, nada. Só que isso foi adquirido com o tempo. E a gente começa a ler vários livros, autores, né? A barriga de trigo e não sei o quê, né? E a gente começa a entender que hoje em dia os alimentos estão extremamente modificados, justamente para ter um alto padrão de qualidade e a questão da produção em si. Tem que ser uma produção rápida, né? E para dar muito. Então a gente começa a entender vários fatores, muito agrotóxico, enfim. N fatores que podem influenciar também nessa questão dessa irritabilidade que a gente vai adquirindo com o tempo. E aí, pesquisando, né? Eu como professora, sempre em busca de algo de conhecimento, de tentar entender. Achei, né? No Instagram, Ana. Então daí eu comecei a pesquisar o que era esse pão. Porque até então a gente não conhecia. Eu realmente não tinha nem padrão de sabor, nada. Eu não sabia nada. Eu sabia do pão industrializado e pronto, né? Era o que eu conhecia. Os meus pais, por viajarem mais, já tinham comentado comigo, e já havia comido esse pão, mas também anos atrás. E não era uma coisa normal, né? Você não achava em qualquer lugar. Eram nos restaurantes mais finos, né? Em algum ambiente que você precisava estar, mas era algo bem simples. Vamos tirar gosto, um pedaço dali. Então não era aquela coisa. Então, com o seu Instagram, né? Atrelada a muitos outros estudos que eu tinha feito de leitura. Aí eu comecei a entender essa associação que você sempre faz da questão da digestibilidade, da facilidade que a gente tem, da saciedade. Aí eu falei, não, eu tenho que tentar de alguma forma aprender e colocar em prática. Porque minha mãe realmente foi... A médica pediu pra ela não se alimentar mais de nada com trigo. Porque poderia ser o fator alergênico dela, né? Então ela tirou todos os grupos alergênicos, né? E um deles era o trigo. E eu comecei a fazer, foi em março do ano passado, que eu entrei no curso sem saber praticamente nada. Mas por essas informações e por você, nos seus vídeos curtos, explicando os benefícios, o que poderia trazer pra saúde. E era muito parecido com o que a médica da minha mãe falava. Falei assim, então tem algum fundamento, né? Então vou tentar entender, porque aí o pão, pelo menos do dia a dia, ela vai poder comer de alguma forma, né? E aí foi, eu fui conhecendo o pão, conhecendo a técnica, o método, né? Do jeito que você sempre ensina muito bem e é fácil de aprender. E cada dia eu ia fazendo uma receita e tentando mostrar. Lógico, no início não era aquela coisa maravilhosa, né? Que tudo no início, da mais sem eu saber nada, não ficava um pão perfeito. Mas só de ser, de fermentação longa, a sensação já foi outra. Porque o que que acontecia? Minha mãe se alimentava do pão, né? Dos produtos que são industrializados de fermentação, né? Pão, bolo, qualquer coisa. Não tem assim, não é só especificamente o pão, qualquer coisa. E dava inchaço, gases demais, a barriga, aquela sensação de barriga estufada sempre, que não passava. Parecia que o que você comia, você não digeria aquilo, ficava ali por um bom tempo. Dá um certo desânimo, porque é um incômodo, né? A gente fica desanimada, a gente fica abatida mesmo, porque a dor chegava a ser uma dor mesmo insuportável. E com o passar do tempo comendo o pão que você me ensinou, isso foi diminuindo e foi desaparecendo, né? E nesse período de tratamento, o que mais assustou a gente foi a questão da ferida que deu no esôfago. Então, isso que acendeu uma luz, realmente tem que dar um jeito de melhorar a alimentação em si. E o fator tempo foi o mais, assim, o ponto alto da consulta. E que com o passar do tempo que eu fui mostrando à minha mãe, aí ela foi levando pra médica, e ela falou, não, vamos tentar introduzir os poucos, porque no início ela foi privada de tudo. Não podia nada. E com o passar do tempo, a médica foi liberando que foi entendendo que ela comia e não tinha as mesmas reações de antes. Então, foi muito bom. Aí, assim, ela foi tratando, lógico, tudo com acompanhamento médico, e oferecendo à médica tendo noção do que ela estava comendo, e com o tempo ela foi parando isso tudo. Hoje em dia ela já não tem mais nada. A gente até pensou, a médica até pensou, cogitou em ser um câncer, né? Por conta da gravidade que foi, mas não era, realmente foi um fator alergênico, e o trigo envolvido. E com isso, hoje em dia, minha mãe já não toma medicação nenhuma mais, e ela se alimenta do pão de fermentação natural, naturalmente. Não tem esses desconfortos, não tem nada. E aí, assim,